Se o meu amor está tendo Triste, triste, chorando Vou correndo saber o que aconteceu Levo duas rosas amarelas Pra brilhar os olhos dela E dar luz pros olhos meus E se ainda houver pranto E com suas lágrimas um copo encher Faço do meu peito um canteiro Bebo e me rego com água dela Pra colher sempre rosa amarela E não ver mais meu amor sofrer Se o meu amor está triste Triste, triste, chorando Vou correndo saber o que aconteceu Levo duas rosas amarelas Pra brilhar os olhos dela E dar luz pros olhos meus E se ainda houver pranto E com suas lágrimas um copo encher Faço do meu peito um canteiro Bebo e me rego com água dela Pra colher sempre rosa amarela E não ver mais meu amor sofrer E não ver mais meu peito um canteiro E não ver mais meu peito um canteiro E não ver mais meu peito um canteiro E não ver mais meu peito Amém.